Olá, bem-vindos a mais um Autónoma Tourism Talks, uma parceria entre a Universidade Autónoma de Lisboa e a TNews, num espaço onde temos convidados de excelência do setor do turismo que nos vão partilhar as suas histórias, experiências e paixões. Hoje temos Rita Alves Machado, VP of Sales and Marketing da Guest-Centric Small Hotels of the World e Great Hotels of the World, são três marcas dentro do mesmo universo. Fala-nos um bocadinho da Rita. Falo, pois. Olá, Rita, bem-vinda. Olá. O que dizer da Rita? Vou começar com uma nota pessoal. A Rita é das pessoas com melhor energia no setor do turismo e tem uma dose de descontração que a mim me agrada muito. Fica já dito. E agora temos aqui outras coisas que talvez as pessoas não saibam sobre a Rita. Nascida em Liverpool, Inglaterra, possui uma licenciatura em gestão de empresas turísticas pela Universidade, e agora ajuda-me a dizer, no Sul de França, como é que se diz? É SKAET, ex-Marseille agora. É, muito bem. Sul de França, certo? Sul de França. E depois tens uma pós-graduação em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, iniciaste a tua carreira no turismo Portugal, em França, trabalhaste em consultoria e nas acusadas de Portugal, e entre 2002 e 2016 foste uma peça-chave na Tivoli Hotels & Resorts, onde atuaste como diretora de marketing e diretora de vendas. Isso. Certo? Certo. A nível pessoal, quatro filhos, o Eduardo, a Teresa, a Isabel e o Luís, consegues equilibrar uma carreira de sucesso com uma vida familiar ativa e estamos ansiosos por saber ainda mais sobre ti. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que fazer aqui um breve resumo, acho que é sempre para quem nos está ouvir, perceber um bocadinho como é que foi este teu percurso, o porquê desta, do setor do turismo, o porquê da paixão da hotelaria, o marketing e as vendas e, portanto, algumas destas escolhas que foram moldando a tua carreira. Bem, foi tudo muito um acaso. O turismo foi um acaso. Eu estava para estudar Direito, Direito Europeu, na altura ainda é uma licenciatura bilingue, inglês e francês, e eu na altura estava a estudar em Inglaterra e fui um ano para a França para melhorar o meu francês, porque achei que era melhor falar corretamente francês para uma licenciatura bilingue. Durante esse ano em França, aprendi francês efetivamente, vivi com uma família em Nantes, mas depois, na altura, mandaram o meu pai para Paris, no fim desse ano académico, e então decidi continuar os estudos em França. Não foi estratégia nenhuma, foi um acaso. E não havia o curso de Direito Europeu em Paris e pensei que a melhor maneira de usar as vantagens que eu tinha, que eram essencialmente línguas, era enverdar por turismo, portanto foi estratégia zero, foi autenticamente por acaso. Gostei, é verdade, gostei muito e durante o curso trabalhei durante os verões em várias áreas de turismo, porque era esperado disso, no curso era esperado trabalharmos no verão, e eu comecei por trabalhar em hotéis, em Itália, porque eu queria aprender italiano, mais uma vez nada de estratégia de turismo, e gostei, depois também trabalhei num operador turístico, o que é hoje em dia mundo VIP, mas na altura era clube VIP, e no ano seguinte trabalhei num turismo de habitação, também gostei muito, e por isso trabalhei sempre em áreas de turismo, além de trabalhos de verão, que se fazia na altura, não é? E por isso gostei imenso, e quando acabei queria continuar em turismo, e como queria continuar em Paris, decidi procurar um estágio em Paris, e entrei pelo turismo de Portugal adentro, o turismo de Portugal em França, à procura de um estágio, e estava eu em processo de me vender à pessoa que estava na recepção, que era a Manuela Barralier, e o diretor da altura passou por trás, isto era a hora de almoço, ouviu o meu pitch, e entrevistou-me logo na altura, ele estava a precisar de pessoas, e acabei por ficar lá dois anos a trabalhar, e gostei imenso, aprendi imenso sobre o que se chama agora Destination Marketing, mas na altura não se dizia tanto, e é fascinante, e foi aí que começou tudo, e depois tive lá dois anos, e depois tive que voltar para Portugal, e precisei também de trabalhar, porque a pessoa precisa de trabalhar, e arranjei um trabalho em consultoria, completamente à distância, fui entrevistada por telefone lá, e cheguei a Lisboa dia 21 de dezembro, e comecei a trabalhar 22 de dezembro, e vim de carro, 22 de dezembro na Howard Consulting, e depois passado um ano e tal, a Deloitte Consulting abriu em Portugal uma área de Tourism and Leisure, e recrutaram a mim, a vários que lá estavam, e por isso aí a consultoria, completamente assim, não procurei, mas gostei imenso, gostei imenso, aprendi muito mais uma vez, completamente diferente, e pronto, foi por aí que comecei. E depois seguiram-se as pousadas? Depois, não foi? Seguiram-se as pousadas, exatamente as pousadas, que foi passar de, nem sei, de uma realidade que é a Deloitte, muito exigente também, mas sobretudo a mentalidade de consultoria, digam-nos o que precisam para trabalhar, digam-nos o que precisam para produzir, para as pousadas de Portugal, que eram na altura uma coisa do Estado português, não era, é na altura S.A., portanto eu tive um choque cultural brutal e descobri outro Portugal, em que metade das pessoas eram extraordinárias, mas extraordinárias, não sei como é que é hoje em dia, já foi há muitos anos, eram extraordinárias, e a outra metade não fazia muito, e tudo isto coexistia. Mas havia pessoas incrivelmente dedicadas, competentes, aprendi imenso sobre Portugal, 44 pousadas na altura, nos cantos do Rio, com pessoas mesmo, o que se chamava vestir a camisola, incríveis, incríveis, e depois tive a sorte de poder vender-o, promover e vender um produto com umas pousadas, para quem gosta de comercial e marketing, é praticamente um sonho. E a parte da opção pela área comercial e marketing, aí já foi estratégica, já foi expedida, nunca foste mais para o lado da operação pela área, aí já foi, não foi sorte como a escolha de disparar a turismo. Não, não, devo dizer que esteve de fazer aqueles estágios em hotéis, e tive um hotel extraordinário na altura, hotel em Veneza, o Excelsior, no Leeds Veneza, hoje em dia deve ser um luxury collection, isso sou eu, mas foi para mim, foi a decisão aí que eu disse, eu operação nunca, gosto de outra coisa, não sabia ainda o que é que gostava, mas gosto de outra coisa, operação não, porque acho muito difícil, como vê eu tenho uma vida fora, e gosto imenso de ter uma vida fora do trabalho, e percebi que era muito difícil, não quer dizer que não se consiga, mas acho muito difícil ter uma vida como eu queria, e quero, e tenho, fora da operação, porque é viciante, eu não desligava, e fazia, quando trabalhei na Tivoli, fazia fins de semana, em noites, como todos nós, na direção fazíamos, gostava imenso, mas aquilo é um vício, é de 24-7, há sempre qualquer coisa a acontecer, eu só saía... É, porque vais perdendo um bocadinho a noção do tempo, a pessoa gosta daquilo que está a fazer, e vai ficando, não é? Eu só saía na segunda-feira de manhã, porque tinha que ir trabalhar para o que era o meu escritório, não é? Mas há sempre qualquer coisa, é apaixonante e fascinante, mas para a minha vida não, para a minha vida não. O brilho mais no nome da tua cafeira foi passado na Tivoli? Foi. Até hoje? Sim, até hoje. Sim. Ainda usavam comigo, porque eu tinha dito que achava que não ia ficar mais do que 3 ou 4 anos, que era o que eu ficava até lá. Sim. E foi um ano, foi o brilho Marcantes. Marcantes. Podemos falar um bocadinho sobre isso, sobre isso? O ano de marketing foi, foi Marcantes. Tive, enfim, é uma marca extraordinária, extraordinária, estou a dizer isto porque o legado que herdei já era extraordinário, não veio dali, não é? Muita gente durante 50 anos a trabalhar, reconstruir o que eu herdei para trabalhar e tive também a sorte de entrar numa altura em que havia um investimento considerável em projetos e em pessoas, ou seja, projetos comercial. E na própria marca? Na própria marca, no fundo, o investimento na marca, o reposicionamento, projetos desde a sustentabilidade até recursos humanos, até comunicação interna, projetos mesmo muito longe de se trabalharem dentro de comerciais e de marketing. Na altura, muito inusadores, a parte de fidelização com a Discovery, que é agora a GHA Discovery, foi um projeto também muito bom, muito sólido. E depois a expansão da marca para o Brasil, depois para o CAPA, já com a Minor Hotels, que já foi a outra fase, mas a própria ativa ali ainda portuguesa, diga-se, foi muito interessante como é que uma equipa entre Portugal e no Brasil, que era o que havia na altura, conseguiu esse posicionamento muito rápido, muito intensivo, pronto, com recursos, altamente recursos puseram os seus cursos onde tinha que haver, mas fez-te uma revolução. Não, estou aí, foste as primeiras pessoas a desenvolver um conjunto de coisas, de experiência, de não sei o que, que na altura, hoje, é uma coisa que ainda se mantém, que as pessoas continuam a falar, que tem que se criar experiência e criar experiência, e estamos a falar que tu pegaste nisso há 15 anos atrás. E o mais engraçado foi, e o mais engraçado foi que ao princípio pensámos, precisaríamos de recursos exteriores para fazer isso, e na primeira reunião com a equipa, que fizemos uma equipa mista, operação, comercial, tudo, para fazer o projeto, a própria agência disse-nos, olha, vocês não precisam de nós para isto, vocês vão precisar de nós para comunicar isto, para moldar isto, vocês têm a equipa toda, nós estamos a acrescentar valor. E foi assim que se fez, foi uma equipa mista, que se reunia sem falha, presencialmente, todas as semanas, que é muito difícil, mesmo muito difícil, sendo que a prioridade foi dada por cima, como sempre, não é? Quem manda, põe aquilo com prioridade, e foi com prioridade que se geriu. Mas foi um projeto muito giro, de mistura de equipes, e com timing, que se culta, além de críticos, sim, há logo ao seguinte. E apanhaste também uma coisa que eu considero hoje, hoje é um bocado finico falar sobre isso, mas nós somos mais ou menos contemporâneos, e apanhámos também toda a edição do que foi digital, e desenvolvimento da comunicação concluente final, que era uma coisa que não existia, até verdade, portanto hoje, websites, redes sociais, marketing de bilhetes, é uma coisa que não existia, não existia, hoje é óbvio, a gente fala, ou seja, toda a gente faz bem. Exatamente, mas o discurso de canal direto versus canais intermediários é mais fácil, mas os canais intermediários são muito mais agressivos do que eram os antigos canais de operadores. Por isso, é verdade que hoje em dia, tudo que é online é a venda que se faz, mas a estratégia para uma venda direta mais rentável, continua a ter que ser batalhada, ensinada, mostrada, demonstrada, porque o caminho mais fácil continua a ser entregar aos canais intermediários, não é? Continua a ser. E por isso, o desafio é votado, os canais estão lá, diretos e redes sociais, mas o investimento que tem que ser feito, continua a ter que ser feito e isso tem que ser argumentado à mesma. Sim, porque é uma coisa que muita gente está na convicção, que é que a afetação do canal direto surge do nada, ou seja, sem investimento, e ou precisa também de investimento. Precisa. Com os parceiros investimos com comissões, com o canal direto investimos de outra forma. Exatamente, é preciso pessoas e algum orçamento, porque se não há boas fotografias, bom conteúdo, aliciante, apetecível, se não há uma marca e a proteção de uma marca, plataformas a funcionar bem, a coisa não acontece. Isto, eu acho que, de facto, não há omeletes sem ovos, de uma maneira ou de outra. E ainda há pouco tempo estive numa chamada com um pequeno grupo de hotéis, mesmo ainda pequeno, mas vão crescer, mas que também disseram às redes sociais, não vale a pena investir para já. Pois. Porque precisavam de aderir os hotéis à operação, não é? E é verdade, mas a um momento ou o outro tem que se investir na área comercial e marketing. Tem uma explicação que é o desenvolvimento dos hotéis ou dos projetos atletas são de capital intensa. Claro. E, portanto, há um esforço financeiro muito grande no desenvolvimento do produto. Exatamente. E depois assim, devia ser guardada uma verba ainda dentro do conceito do desenvolvimento do projeto, para depois para a comunicação e para o avançamento nele. E nem sempre essa verba é considerada e depois a seguir, olha, já foi tudo para televisões e torneiras. Exatamente. E bufés de pequeno almoço e coisas curiosas. E saunas e eventos turcos. E saunas e equipamentos específicos. Mas é engraçado que ao longo destes anos o desafio humano é o mesmo, em hotelaria. Ou seja, é como é que se concilia a operação com uma estratégia comercial e o parque tinha que, muitas vezes, tem que ser trabalhada antes de abrir e a muito mais médio e longo prazo. Portanto, o desafio, acho que é o mesmo. As ferramentas são diferentes. O que é que te apaixona, então, neste projeto onde estás a Tom Gaitan? É Centric and Rakes. É a Small. O que é que me apaixona? Apaixona-me a tecnologia com as pessoas. Uma das grandes frustrações da hotelaria, de pequena e média dimensão, que era o caso onde eu trabalhei, não é em 14 hotéis, não é nada, é que a tecnologia não seguia o investimento em tecnologia. Não seguia. Não sei se hoje em dia seguem alguma cadeia pequena ou média. É muito difícil, porque é capital e transfer. Portanto, é difícil, mas estávamos, como em tantos negócios, com uma equipa muito muito reduzida, muito boa, mas reduzida, a fazer muita coisa. E, sem tecnologia, suporte. Portanto, chega um momento em que isso já não vai servir. Já não vai servir e tanto que depois entram grupos maiores. E eu vi a diferença, quando vem a minor, que apesar de ser uma mentalidade muito empreendedora ainda, muito ágil, muito ágil, com equipas também reduzidas, mas investe. Já tem uma suporte. Investe. Investe em tecnologia, investe em sistemas, tem escala e, portanto, a conversa é o... Aqui, na Guest Century, é a tecnologia e eu acho que o fascinante é como é que a tecnologia e os hotéis, que ainda são pessoas, não é? Pessoas com pessoas, por pessoas e para pessoas, como é que conseguimos casar as duas realidades. E acho que é esse o projeto apaixonante, que tanto é para individuais como plataformas de reservas de grupos, por exemplo, que a mim, como dizem os penónios, me fripam. O potencial que está aí não está ainda na realidade, mas há o potencial enorme. Aliás, porque aquilo que aconteceu foi, no fundo, na jornada do cliente, houve uns processos que se digitalizaram, eles se tornaram digitais, mas houve outros de continuar a partir. Continuam a partir, os finais e físicos e humanos e que provavelmente não vão deixar de ser. Não vão deixar de ser, mas portados com mais tecnologia. Até podem ser mais humanos. Exatamente. O que eu costumo dizer é que eles podem ser mais humanos com boa tecnologia. Exatamente. Para fazer o trabalho dos humanos. Exatamente. Em vez de estarmos no processo antigo de check-in, a pedir dados do cliente. E olhar para o ecrã. Olhar para o ecrã, com sorte, não é? E o cliente ali, e quando o cliente quer é uma recepção, como tem em minha casa, não é? Alô, que bom estar cá. Uau, chegaram mais. Não pede aos teus amigos o cartão de cidadão. Vamos já ver no copo e vamos já tal e tal. Quer dizer, esse welcome perdeu-se. Perdeu-se nos processos. E agora, acho eu, com a tecnologia, voltaram a ganhar isso. Poderá ganhar-se desde que se mantenha esta visão. Porque a tecnologia não é para substituir, é para fazer uma parte dos processos que não lão do mato não acrescenta do processo. Exatamente. É isso. É exatamente isso. E, portanto, acho que estamos, mais uma vez, num momento charneiro, a ver as duas realidades acontecerem. E eu acho que isso é fachinha. Vamos avançar? Vamos avançar. Com uma carreira tão rica de experiências, tu de certeza que tens alguma história engraçada que possas partilhar? Com a pergunta. Tens, com certeza? Posso. Posso partilhar imensas, imensas. Se tivesses que escolher uma, em hotelaria, o meu primeiro fim de semana, em que fiz um fim de semana de serviço chamado, não é? Em que, pronto, tive que lá estar o fim de semana e que disseram, não vai acontecer nada, não te preocupes. Qualquer coisa, estão aqui os processos e tal. E isso já era alguma coisa assim. Estão estás aqui a observar que vai ter que correr bem. Vai ter que correr bem, não vai acontecer nada, qualquer coisa. Perguntas à equipa o que é que costumam fazer. E lá fui eu, para um dos hotéis, passar o fim de semana, de duty manager. Não houve nada que não acontecesse nesse fim de semana. Uma inundação, um caso de umas coisas, uns perfumes que desapareceram de um quarto de uns polacos que tinham tido companhia nessa noite e os perfumes desapareceram. E eles, no dia seguinte, queriam-se ir embora com os perfumes que iam levar para as mulheres na Polónia, não é? E tinham desaparecido. E ouvi isso, eu fui diretamente a um centro comercial comprar os perfumes todos e é porque eles não falavam inglês no meio disto tudo. Portanto, eu não falava o polaco, entreguei-lhes os perfumes, saíram todos contentes com uma ginginha, servimos uma ginginha logo ali para a partida e entreguei a conta ao diretor do hotel na segunda-feira, olha, está aqui. Nesse fim de semana também tivemos um grupo inesperado. Tivemos que servir uma refeição para 150 pessoas. Assim, numa hora, de facto, a equipa deste hotel era extraordinária. Eu só vendi o grupo porque depois eles prepararam de tudo e esse fim de semana foi o fim de semana em que não ia mesmo acontecer nada. E houve também uma inundação causada por um incêndio no computador. Portanto, houve tudo, houve tudo. Muito bem. Vamos avançar aqui, um bocadinho pegando na tua experiência e no percurso que tu fizeste do ponto de vista de marketing dezenas no setor do turismo. Características e que conselhos é que darias a quem está a ouvir e que queira fazer um bocadinho essa carreira e o que é que te atrai? Que qualidades é que essa pessoa também deve ter para trabalhar na marketing dezenas no setor do turismo? Eu acho que tem que ter, tem que ser um bocadinho, tem que ser um bocadinho duas faces. Tem que ter uma capacidade analítica, vendas, analítica no sentido de dados, para dar, gostar de analisar dados, dados de vendas, projeções, perceber um pianel do hotel, como é óbvio, perceber o desafio do hotel noutras áreas que não marketing e vendas. Portanto, não se pode estar divorciado da realidade operacional nem de gestão, porque é gestão. E por outro lado, tem que se ter uma, é uma criatividade que não é bem uma criatividade artística. É uma criatividade a arranjar soluções. Isto não funcionou, vamos tentar isto. Isto não funcionou, vamos tentar isto. Porquê que isto não funcionou? O que fizemos aqui, devemos ter feito a sala. Há uma espécie, uma mecânica comercial e marketing que é importante ser rápida e ágil. Temos que reagir muito depressa. E a terceira, que acho que é fundamental para qualquer pessoa que trabalha no turismo, é uma curiosidade. Curiosidade intelectual, curiosidade cultural, curiosidade sobre o cliente, curiosidade sobre as histórias do local, do destino, a história que vamos contar, curiosidade. E isso, perante-me, eu acho que quem está neste setor tem que estar permanentemente a atualizar-se e perceber o que é que está a passar no mundo, nas tendências. É isso. É. Porque se não vai ficar, vai perder o comboio. Vai perder o comboio. São muitas gerações, vai havendo mudanças. Então, este trabalho é multigeracional. Exatamente. Tem clientes com 10 anos, com 80. Exatamente. Tem. Em diferentes origens do mundo, e se a pessoa não se mantém atualizada e à procura desse conhecimento e tentar perceber como é que as coisas funcionam, dificilmente não confere como é que a coisa. E essa curiosidade, eu acho que também parte de uma certa realidade intelectual, que nós não sabemos tudo. Estamos sempre a aprender sobre tendências, sobre sistemas, sobre tecnologias, sobre países, não é? Países que vão aparecendo no radar, que não estavam no radar há 5 anos. Que aparecem como mercados emissões e como destinos. Exatamente. Temos que ter a reação dos dois, não é? Estavas a falar da Eslováquia. A Eslováquia, a Croácia, são destinos concorrentes dos nossos e emissores. Hoje, amanhã, se não sabemos o que se passa na Eslováquia, o que é o pico da Eslováquia, qual é o efeito da União Europeia na Eslováquia, não estamos a fazer o nosso trabalho, não é? E entender e aprender a lidar com essa toda a diversidade, que é uma diversidade natural. Nem toda a gente pensa exatamente como nós e que acha como nós. Exatamente. E procuram coisas diferentes, não é? E procuram coisas diferentes. Quando falamos de uma potencial chino, da Índia, para os nossos destinos, temos que saber que eles não querem necessariamente sol e praia. Querem outras coisas, portanto, temos que nos adaptar. E às vezes são pequenos hábitos que mudam, não é? Exato. Nós olharmos a tendência dos países do norte da Europa, a forma como dobram o Edra Lula nas câmeras dos hotéis, que deixam dobrar aí em cima e, portanto, estão arrumando a câmeras como esperanças. Isto é um pequeno detalhe operacional. Um pai meu passou uma semana na Áustria e nunca chegou a perceber que ele estava com o Edra Lula dobrado e dizia que ele estava com os doutros muito curtos, não é? Portanto, porque são hábitos diferentes, não é? São hábitos diferentes. Vamos entrar na última parte da entrevista com um questionário de perguntas rápidas. Faltava só de uma questão que tem a ver com o equilíbrio que tu fazes entre a tua vida pessoal e profissional. Esse equilíbrio existe, já percebeu? Existe. Existe com picos. Não é? Mas existe. Existe. Quer dizer, eu faço muito para que ele exista, nem sempre consigo. Nem sempre consigo. Devo dizer que nos anos de hoteleria era muito difícil. Trabalhei muitas horas à noite, quando os meus filhos já tinham ido para a cana, não é? Trabalhei muitas horas à noite e tinha, mas tinha outra energia. Hoje em dia não tenho tanta resistência, mas tinha. Na altura tinha e tinha o ritmo, já colocado, que o fazia. Mas é uma, não digo uma guerra porque eu não o vivo como uma guerra, mas faço bastante questão em mantê-lo. Nem sempre consigo, mas também tenho a sorte de ter um marido que trabalha em casa e que sempre trabalhou em casa. Portanto, havia sempre alguém em casa com quatro filhos e tinha ajuda-me. Não sei como é que as pessoas fazem. Claro, também o equilíbrio vive muito de termos que estar permanentemente a visitar aqui o que foram as nossas prioridades. É isso. E o que é que eu quero mesmo fazer? Sabendo que o tempo não vai pegar. E portanto eu vou ter que encaixar a terminagem. Portanto, se eu estou numa fase, quero ir mais ao ginásio, vejo menos que o desbão. Portanto, são opções. Quero 20 anos sem ir ao ginásio. Literalmente, 20 anos. Voltei a fazer exercício há quatro anos. Como dá um filme, até Something's Gotta Give, não é? Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que é isso. E vai se gerindo. As viagens, a família, havia uma frase lá em casa que era, a mãe foi ali ao Brasil e já vem. Mas enfim, acho que não ficaram traumatizados por isso. Vamos ao questionário rápido. Vamos tentar fazer estas perguntas todas. São respostas também rápidas. Destino mais memorável. Qual foi a viagem mais memorável que fizeste? E porquê? São mesmo perguntas de justiça, povas. Uma das viagens foi à Tailândia e ao Camboja, que estávamos a falar, há muitos anos, com uma amiga minha e tivemos quase um mês, três semanas e meia, na Tailândia e no Camboja ao sabor do vento, sem marcar nada e foi inesquecível, inesquecível. De facto, era a liberdade da viagem. Descobrimos coisas incríveis, porque tínhamos tempo e sem nada marcado íamos ao sabor da viagem. Tem desse algum hobby ao passo do tempo, assim, mais ou menos, secreto que pouca gente sabe? Ficas a pintar, quase um cheiro a faro, assim, algum emprego? Não, não. Hobby que já não faço, mas fiz agora por viagem memorável. Atravesei o Atlântico num barco à vela durante um mês, que foi também uma coisa extraordinária. E tinha o hobby de vela, hoje em dia menos. Hoje em dia não, leio muito quando posso e cozinho, cozinho imenso, que é a minha saída criativa. Cozinho no dia-a-dia para a família toda, portanto, não é o que vou cozinhar ao fim de semana para os amigos de sol, é mesmo o dia-a-dia, que adoro, porque é um desafio operacional enorme. E gosto de cozer. Muito bem-se. E dentro de turismo e pedido, qual é o dentro de turismo ou confesso e que recomendas? É só perguntas difíceis? Só perguntas difíceis. Eu gosto da ITB, da parte de tecnologia da ITB Berlin. É, talvez, a saída B2B que eu mais gosto. A mais memorável para mim, não foi de toda essa, foi um fim de semana, na altura com o Continental Airlines, com os melhores vendedores americanos que lhe estimam. E eles voltaram, suppliers e os melhores vendedores, que eram 800 vendedores, ratalhistas americanos, que eram absolutamente extraordinários de competência e que exigiam muito de nós. E aprendi imenso com isso, imenso. Falaste aí da leitura, um livro que estejas a ler ou que tenha marcado no livro? Um dos que mais gostei, já li para aí quatro vezes, é um livro de uma americana, que se chama Diana Kaman, e o livro chama-se A Natural History of the Sunsys, e é um livro, ela é bióloga, jornalista, poeta e escritora. E, portanto, o livro é sobre os cinco sentidos e a importância dos cinco sentidos nas nossas vidas. Para mim, é uma referência. O objetivo de vida é que ainda desejas concretizar. Tenho imensos. Eu fiz um bucket list. Por isso, um deles é tirar o curso de Psicologia, o outro é aprender a pintar, e o terceiro é ir à Rússia. Que agora está mais difícil, ela está na linha, também está na linha, estou à espera. Mas, por tudo isto, são ciclos, também sabemos, e tenho fé que vamos conseguir. Temos que encerrar o nosso tempo, e, felizmente, podíamos chegar aqui muito mais tempo com a Rita. Rita, obrigadíssimo, Cagino. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Foi um prazer estar à conversa contigo. E só dizer, para nos acompanharem, nas vossas redes sociais, autónome, e tinhas. Até amanhã. Até amanhã.